A obra beneficia mais de 25 mil pessoas e cria uma ligação viária entre os bairros Boa Vista e Nova Rússia. Também permite desviar do tráfego intenso da PR-151, dando mais segurança para veículos de passeio, que antes dividiam espaço com os caminhões na rodovia. A rua Doutor Eugênio José Bock recebeu 1.700 metros lineares de asfalto, além da restauração em trechos já pavimentados, desde a rua Visconde de Sinimbu até a rua João Batista França e Silva. No total, a obra levou cerca de nove meses para ser concluída. Os recursos vieram da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano através do Paraná Cidade.